Aplausos Que harmonizou guerra e liberdade Essa bruxa solta pela cidade E não vai partir Não vai morrer Essa verdade santa Que fez igual O coração e a carne E o bem e o mal Essa paixão de vidro Que abre o peito de quem sofria Que abre a flor Pra o que não sabia Não vai secar Não vai encarnar E esses amantes livres Que já nasceram Vão ser iguais no amor Homens e mulheres Vão ser o mesmo barco No mesmo chão A mesma porta aberta Com o mesmo amor Lá fora a mesma chance E o mesmo perdão E que da tua boca Não saia mais O que faz Dois são montes Dois diziguais E que na tua boca Não entre mais Essa diferença Que faz Dois do mal De uma companheira Que vem somar E vem amar E essa menina livre Que Deus chamou Essa mulher de sol E se deu Essa viola mica Que harmonizou Guerra e liberdade Essa bruxa azul Que a velocidade Não vai partir Não vai morrer Vai viver o amor De cada mulher De cada mulher De cada mulher Obrigado.